Algumas coisas ficam simples quando a gente entende Que a vida é muito mais sobre ter paz Esse é o bom de já ter trinta e poucos Não mais se importar em agradar os outros Você simplesmente é quem você é Impor limites torna você cada vez mais livre Então calma, vai com alma Se entrega e confia Calma, vai com alma Só entrega Você carrega em sua essência uma caminhada Dilemas, vivências, experienciais Esse é o bom de já ter trinta e poucos Ter mais equilíbrio nesse mundo louco Você simplesmente é quem você é Impor limites torna você cada vez mais livre Então calma, vai com alma Se entrega e confia Calma, vai com alma Só entrega Calma, vai com alma Se entrega e confia Calma, vai com alma Só entrega e confia Calma, vai com alma Calma, vai com alma Calma, vai com alma Calma, vai com alma